E aí, povo lindo deste YouTube, cestou? Tô aqui, calma, deixa eu achar a luz perfeita. E aí, Bob, cestou? Tá feliz? Tô feliz. Tô vendo? Gente, como vocês puderam ver no título, nossa mudança atrasou. Era pra gente estar se mudando essa semana, mas por conta de alguns contratempos aí, a gente vai conseguir se mudar só na semana que vem. E assim, estamos sem data ainda, eu espero que dê certo, né, Bob? Deixa eu ficar aqui na luz pra vocês. Olha que lindo meu colar. Eu mostrei pra vocês hoje no Stories. Aqui, quem tá inscrito no Gabirela, tem esse privilégio, não é privilégio, né, que eu posso falar. De ver os conteúdos assim, muito... Tá lá no Stories, já tá aqui no YouTube, é bem rápido. Eu comprei lá no Bass Shop, eu deixei marcado no Stories, então, se você tá vendo esse vídeo de sexta-feira, você corre lá pra ver. Olha que lindo, inscrito Gabi. Yeah, amei. É, então a gente vai conseguir se mudar só na semana que vem. E olha só, a gente vai passar uma semana vivendo no meio de caixas. Conta como que tá sendo a sua experiência. Tá legal, você ficou aqui. Tá me sentindo no amor, cheiro de falso, tá legal? Verdade. Você só fica aí, né, amor? Você não sai desse canto aí. Mas deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui temos as caixas, né. Aqui é a minha caixa de sapato. Essa é a minha caixa de sapato, olha só. Vou ficar aqui do lado dela, amor? Filma, me filma pra galera conseguir ver. Essa aqui é a minha caixa de sapatos. Essa aqui é a caixa de sapatos do Bob. Olha isso, gente. Tinha gente falando nos Stories, amor, pra eu pegar uns sapatos pra você na da Fit. Eu pego. Basicamente todos os meus são na da Fit. É que não dá pra usar 500 pares de uma vez, né, galera? Gente, se vocês não tem ideia, que até as cuequinhas que ele usa pra dormir, quem compra sou eu. Porque ele não compra. Como você se sente, não comprando nada? Me sinto... Minimalista. Orgulhoso. Ah, parabéns, então. Eu vou mostrar a sua blusa de pijama pra eles, posso? Qualquer. Aquela que tem um mega rasgo no sovaco, mostra lá. Mas não tem, eu coloquei na roupa suja. Ah, tá, então tá bom. Tem uma garrafa aqui. É, não é? A gente já largou a mão da casa. Ô, Pitô. Como é que tá a espera dessa mudança, dessa grama? Tá legal? Ó, então, continuando aqui nas caixas, né. Tem coisa da cozinha, uma coisa que eu me surpreendi. Tem, acho que umas três caixas dessa grande da cozinha, gente. Tamanho dessa caixa, ó. Ela tem 60 por 40 por 51. Legal. Ó, amor, dá empilhar, ó. Máximo de empilhamento, 5 alturas. Você pode empilhar. Sim, mas tem coisa muito frágil. Quem tá gostando das caixas empilhadas são eles que estão dormindo em cima. Ó, é isso aqui. Cozinha, ferramentas do Bob. Olha aqui, uma caixa inteira só pra ferramenta dele. Depois vai falar de mim, tá? Ferramenta, tinta, coisa de planta. Não importa, ferramenta. Não, não. Ferramenta só tem três caixinhas. Não, 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 não. Ó, lavanderia. Outra coisa de cozinha. Nossa, calma. Duas caixas de cozinha, certo? Deixa eu ver onde tem mais. Que acho que... Três caixas de cozinha. Três. Pronto. Três caixas de cozinha. Não, tem mais uma. De comida. Ah, olha aqui. E tem essas sacolas aqui de... De taças. De taças. Não pode. A de comida é essa aqui, ó. São comidas não perecíveis. Eu achei que ia ter mais comida, mas não teve muito não. E é isso. Aqui é um saco de tecido. Aqui, gente, ó. Algumas maquiagens que eu ainda não testei. Aqui são os pincéis que eu tenho lavados e eu guardei. Vou levar nessa caixa. E aqui são as maquiagens que eu vou doar. Nossa, vocês não têm ideia. Ó. Olha o que eu separei. Eu testei uma única vez em um vídeo. Que eu acho que... Acho que nem saiu ainda, hein. Nem saiu. Vai sair na semana que vem o vídeo no canal. Essa paleta, vocês vão ver. E ela tá aqui. Porque eu sei que eu tenho muitas. Então, vou deixar pra vocês. Olha essa aqui também. Eu fiz uma bela... Como que eu posso dizer, amor? Desova? Não é desova. Ó, o tanto de cílios que eu coloquei aqui. Tudo pra... Pra fazer presente da seguidora. Já, já eu vou mostrar pra vocês o que eu separei. Ó o Manuel, amor. Tomando sozinho. Agora, amor, dá licença aqui da câmera pra mim. Você vai fazer o tourzinho. O que mais que tem pra mostrar? Mostra o que que tem nessa casa, pera aí. Mostra o que tem. Mas como a gente vai de mudança, é só isso aqui, ó. Aham. Essas caixas aqui, isso aqui e os móveis, né? E os móveis, meu Deus do céu. Na cozinha vai geladeira, fogão, só não vai as... É, vai geladeira, fogão, vai o micro-ondas. Os armários não são nossos. Isso aqui... Vai desmontar. É, vocês lembram, né? Que a gente tirou o negócio preto. Nem chegou o nosso móvel ainda, a gente já vai mudar. Aqui vai a máquina de lavar, sim. Está uma bagunça. E a gente esvaziou esse armário. Esse armário vai também. Vai. A gente vai deixar... Tô deixando aqui só as coisas pra limpar. Se ele não desmontar no caminho, né? Não, mas eu falei, você tem que desmontar o armário. Não, se desmontar não monto mais, Fê. Ai, meu Deus. Não dá, não dá. Nível de... Não sei mais o que falar. Ó, e o Hack, mo? Hack eu vou desmontar inteiro, não vai. Tem gente que montou. É. Sabe o que o Bob quer fazer, gente? Quer levar essas madeiras pra ele fazer construção lá. Eu apoio. Claro, já fica a família. Eu quero coisas legais. Eu apoio. Basicamente todos os nossos móveis a gente que fez, então... Nem tanto, só alguns. Nem. Olha como que tá a varanda. Meu Deus. A gente tá levando, gente, uns quatro sacos de lixo todo dia. Só ontem foram duas vezes, né? Que levou lixo. Não, esse é o de ontem. Ah, esse é o de ontem, mas ontem você já levou um... Deu uma vez, certo. É, você levou quatro, agora tem mais quatro. Tem muita coisa que a gente tá jogando fora. Muita coisa, mano. Muita madeira. Desespero, não quero me mudar nunca mais. Mentira, eu quero ter menos coisa, né? A galera do último vídeo, vamos falar sobre o último vídeo. Não, não, não. Não, pera, segura aqui. Sim, vamos falar, eu vou pegar os comentários antes que você invente coisa, beleza? Eu tô chocada, tivemos mil e oitocentos comentários no último vídeo, cara. Os potinhos deram um... Não, mas eu vou ler aqui pra você não roubar, tá? A Eduarda comentou assim. Bob é igual meu pai com essa história de potes. A verdade é que não importa a quantidade de potes que você tem, sempre precisa de mais. Não, isso é mentira. Isso é mentira, porque importa sim, você não precisa ter todos os potes. Não, não acredito que a gente faz de potes, então... Não, só a última coisa. Nessa lógica, sabe o que você deveria fazer? Comprar uns oitocentos potes, porque sempre você vai precisar de mais, né? Tá bom. A Stephanie, eu achei engraçado esse comentário. Stephanie Alves, eu mentalmente... Ah, não, o Bob tá certo. Ah, mas a Gabi tá certa nisso. Então a gente tem, cada um tem os seus pontos aí, que a gente pode concordar. Eu vi que tiveram muitas pessoas que estão do lado do Bob e tem muitas pessoas que estão do meu lado. Eu não acredito que eu seja acumuladora, tá? Porque o acumulador é uma coisa assim, mais complicada. Não, mas na casa nova a gente decidiu que vai... Viver com menos. Tentar fazer as coisas mais com sentido. De que duas pessoas vivem lá, entendeu? Então, o que eu falei pro Bob, a gente vai chegar lá e não vai desempacotar todos os copos, né amor? Sim. A gente vai deixar só o essencial, tipo, uma xícara pra cada, um copo pra cada, três pratos, quatro pratos, sei lá. Não, a gente pode deixar mais essas coisas assim, porque é pra visita e tal. Não, e quando a visita chegar, a gente pega. É. Deixa lá no armário, lá em cima. Porque lá tem uma dispensa, né? Não, vai lá pra muito espaço. Imagina com a gente se mudar de lá. Nossa. Não, se daqui desse apartamento a gente já tá levando um caminhão inteiro... Se a gente for que nem a gente é aqui, lá na casa nova, já era. Não vai ter como se mudar mais. Nossa, não vai rolar. Eu vou ser muito controlada nessa questão. Tanto que eu tô me desfazendo de muitas maquiagens que eu gosto e eu sei que eu não uso e falo, ah, vai vencer. Tipo, paletas caras, que eu tinha um super apego, que eu falava, ah, em algum momento eu vou usar. Eu fico num dilema, porque assim, eu trabalho com maquiagem e eu não posso simplesmente me desfazer delas. Assim, testei, gostei e vou me desfazer ou não gostei e vou me desfazer. Por quê? Porque tudo é conteúdo. Eu posso juntar várias maquiagens que eu não gosto e fazer um vídeo. Então eu vou guardando muita coisa. E aí quando eu vou ver, minha gaveta tá lotada, eu já tenho... Nossa, gente, vai ter vídeo no YouTube disso. De maquiagens que eu amava e que simplesmente ficaram jogadas na minha gaveta, né? Tá gostando do que eu tô falando? Tô. E de maquiagens que eu encontrei nessa mudança. Então, o que eu tava falando? É isso. Aí ficou num dilema. Nossa, será que eu dou isso? Não, mas pera, eu vou precisar. Não, mas quando você trabalha, quando você trabalha com maquiagem, faz sentido. Só que você não trabalha com pote. Entendeu? Gente, esse negócio do pote fica martelando tanto na minha cabeça que eu tava me sentindo uma acumuladora terrível. Porque eu adoro assistir acumuladores e são coisas assim, complicadas, né? Tem que acumular rato ali e vai dando comida pra rato. Nossa, não. Ele nunca assistiu acumulador pra ele falar que eu sou acumuladora. Não, você não é acumuladora. Eu comecei a me sentir acumuladora. Mas você tá um aprendiz. Não. Não tô aprendiz. E tinha muito mais pote, lembra que você jogou um monte de fora? Sim. Joguei. Então. Doei, alguns joguei, outros fora. Mas então, eu me desfiz de muitas maquiagens que eu gostava muito, paleta da Anastasia, me desfiz de coisa da Fucaluri, de corretivo, de tudo culpa dele, tá? Por quê? O corretivo da MAC, o Pro Longwear, me desfiz dele. Só porque eu pensei, eu gosto muito, mas eu não uso ele faz meses. Ele vai vencer e eu vou jogar no lixo. Vou dar pra alguém que faça bom uso desse corretivo. Me desfiz de coisa da Maybelline, de muita coisa, de rímelis que eu nunca abri da Benefit. Que eu tô falando, ah, em algum momento eu vou usar, em algum momento eu vou usar pra alguma coisa, pra dar de presente pra alguém. E aí, meteu, meteu ebrou. Gostou? E ainda tem muita coisa pra doar, gente. Aquela caixa de sapato ali eu vou abrir. Já tô fazendo algumas, já tô doando algumas coisas aqui no prédio, né? É, tá lá no bazar, né? Aham, a galera tá pra campainha, ah, vim pegar tal coisa, vim pegar tal coisa, tá engraçado, tô gostando. Tem coisas que eu recebo que eu nunca vou usar e, tipo, eu não vou vender essas coisas, né? Então eu dou pra pessoa. Gostou? E você vai doar o quê? Não tenho, se eu doar eu fico sem. Ai, eu sou um meninzinho, eu sou um menin malistinha, olha só como eu sou perfeitinho. Se vocês verem os vídeos do Gabriel, vocês vão ver que eu tô sempre com a mesma camiseta, né? Eu faço uma combinação entre umas quatro, sabe? Eu sou um personagem da Mônica, tá ligado? O Bob hoje, deixa eu mostrar, peraí, o look do Bob hoje, gente, é o Hulk. É que tá escuro, lindo. Mas, ó, a bermuda dele é azul com a blusa verde. Pra mim tá o puro Hulk, cara. Olha esse azul. E ainda fui eu que dei, né? Essa short é muito confortável, mano. É, da Dafit, esse. Da Nike. Ah, tá. Bem molinha, assim, pra ficar em casa, é legal. O Lelé tá muito preocupado com tudo isso que tá acontecendo. Ele tá só esperando o momento dele. Oi, gente, falei pra vocês no Instagram. Se você não me segue, gente, me segue lá, é arroba gabezanque. Eu tô sempre postando pra vocês coisas, assim, dia a dia. E eu falei lá no Instagram que o Manuel nunca teve acesso à grama. A mãe dele foi resgatada, ela foi atropelada. Ela foi resgatada por um pet shop de bairro, desses pet shops menores. E ele nasceu lá. Ele ficava num quartinho. A gente acabou achando ele por acaso. Foi muito assim, né? Ainda bem. E de lá ele veio direto pra minha casa aqui, pro apartamento. E ele nunca teve acesso. Cara, vai ser assim, vai ter um vídeo exclusivo do Manuelzinho. Bezinho na grama. Aham. Mãe vendo a grama pela primeira vez. Eu desconfio que ele vai ter muito medo. Porque como ele nunca saiu daqui, né amor? Sim. Eu lembro um dia que ele saiu correndo ali pro corredor. Foi lá pro outro lado do hall. Começou a mear loucamente de medo. Sim, eu lembro que a gente foi levar ele no veterinário, né? E ele esperneou muito. A gente teve que parar no meio do caminho e voltar. Porque ele tava babando de tanto medo que ele tava sentindo. Quero ver como a gente vai levar esse trouxão. Ah, a gente vai ter que dar um jeito de comer. Vou enganar ele. A gente tem felio e a gente vai espirrar e tudo mais. E é isso, né bicho? Como a nossa mudança atrasou, a gente teve que remontar o estúdio. Remontar naquelas, né amor? Ah, é só colocar os negócios aí. Então a gente colocou a mesa de volta. Isso aqui a gente tá usando pra embalar. Bota lá. E a gente vai deixar dois quadros. E nós aproveitamos também esse momento e investimos um pouco mais na qualidade dos vídeos. Nossa, aguardem os próximos vídeos na casa nova. Bob comprou essas duas... Esses dois bastões de LED aqui que são maravilhosos. Para os vídeos ficarem com uma cara mais profissional ainda do que já é no primeiro canal. Então... Aguardem, né Bob? Sim. Deixa eu mostrar então pra vocês qual foi o kit que eu separei da seguidora. Presente da seguidora desse mês de julho, gente. Vamos ter muitas coisas incríveis. Calma, olha assim. Tem essa paleta linda da Essence. Que eu nem usei. Eu usei pra testar uma vez. Shampoo seco. Pó transústico da Mahab. Ó, temos corretivo, batom, máscara de cílios, iluminador, paleta de grit, produto pra pele. E muitas coisas. Muitas coisas legais. Então, pra gente da seguidora, rola sempre lá no meu Instagram. Me segue, arroba gabezank. E é isso, bicho. Eu vou mostrar pra vocês agora uma coisa. Olha como que tá a sala. Eu tô assistindo TV assim. Muito perto da TV. Mas é legal, né? É, senta aí pra eu ver. Você não assistiu ainda. Só eu fico assistindo Ami ou Deixa, Vancouver. Nossa senhora. Mas é assim que eu gosto. É. TV pertinho, assim. Só que lá não vai ser assim, porque a sala é maior. A gente vai ter que dar um jeito. Talvez a gente vá comprar uma grande TV. Ai, que gostoso esse sofá. Que tal? Sim, vamos pegar uma TV. E aí na hora de se mudar já era, né? Hã? É. Vamos pegar uma TV gigante aí. Depois não dá pra sair mais. Vamos pensar no agora. Vamos pensar no agora, entendeu? Tô pensando agora. Gente, deixa eu até falar pra vocês. Pra quem não sabe, a loja Mundo Invertido já tá de volta ao ar, que é uma loja de quadrinhos decorativos. Exato. Que tem tamanhos A3, A4 e agora tem A2, que é aquele grandão que tem no nosso cenário, aquele tamanho. A gente tem cupom de desconto que dá 10% que é o Gab. Gente, lá tem muitos quadrinhos super legais. Fala aí, Bob. Você que sabe. É, e dá pra você fazer personalizado também. De qualquer tamanho. Pode ser com a foto de alguma série que você gosta, filme, qualquer coisa. E tem os quadrinhos que já tem na loja também. Isso. E além de ser uma loja com quadrinhos muito legais, os preços são muito bons. Vocês ainda tem um cupom de desconto. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês comprarem lá. E é isso. Já se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Esse aqui é o canal secundário Gaberela, tá? E se inscreve também se você não é inscrito no canal principal, onde a gente testa a maquiagem, ela no caso, e a gente experimenta comida. Tem um vídeo aqui pra você ver, ó, experimentando comida. E aqui tem uma bolinha pra você se inscrever, ó. É nóis, bicho.